Nas décadas de 70 e 80, a loteria esportiva era a mais popular do Brasil. E graças aos Juventus, essa loteria pagou o primeiro grande prêmio milionário aqui no Brasil. E foi também graças aos Juventus que, durante a investigação da chamada máfia da loteria esportiva, um operador desse esquema fraudulento foi preso. Nós vamos contar essas histórias pra você agora, vamos lá. Olá amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Lançada em abril de 70, a loteria esportiva premiava os acertadores dos resultados das partidas de futebol. Eram 13 partidas selecionadas e colocadas lá no volante. E a chance de acertar todos esses resultados, esses 13 resultados, era de uma pra mais de um milhão e meio. Não era fácil não. Mas até mais de 72, várias pessoas tinham conseguido ganhar o prêmio máximo. Porém, elas nunca levaram uma bolada tão grande quanto os 11 milhões e 600 mil cruzeiros que foram recebidos pelo Eduardo Varela, o Dudu da Loteca. Quem não se lembra de Dudu da Loteca? Um rapaz simples do subúrbio de Madureira, no Rio. Em 72, ele ganhou 11 milhões e meio, o maior prêmio do mundo na época. Ficou famoso, virou industrial da hotelaria e fanático do kart, um esporte de rico. Para conseguir isso, ele foi o único a apostar na vitória do Juventus sobre o Corinthians. O que aconteceu por meio de um gol de falta marcado pelo Brecha. Um dos gols mais famosos da história dos conflitos entre Corinthians e Juventus. E também, por que não dizer, da história do Juventus. Mas o assunto hoje não é sobre Corinthians e Juventus não, e sim sobre a vitória esportiva. E as suas relações com o moleque travesso, né? Então, olha só, essa aposta certeira do Dudu da Loteca, ela só aconteceu por causa da vitória do Juventus e foi uma baita zebra. Então, se a gente analisar esse resultado, a gente percebe que, para poder ganhar uma bolada sozinho na loteria esportiva, uma boa maneira de conseguir isso era arriscando uma zebra. E aí você começa a pensar, para que correr risco de você apostar numa zebra e não acontecer resultado? Se é possível você arranjar um esqueminha ali, comprar uns jogadores, comprar uns juízes, para garantir que o resultado vai acontecer, não é? Então, foi isso que pensaram uns caras aí meio mal intencionados que criaram essa tal máfia da luta esportiva, que foi revelada na revista Placar, numa edição de 22 de outubro de 82, uma reportagem que foi premiadíssima. E em 83, o Juventus teve um contato com essa história. Foi depois de conquistar a Taça de Prata, vencendo o CSA de Alagoas. Porque, logo depois disso, o ex-técnico do CSA, que tinha saído do CSA depois da derrota, revelou à reportagem da revista Placar que existia um esquema mafioso dentro da equipe do CSA. Eles teriam vendido o resultado da final da Taça de Prata. Isso nunca ficou provado, mas, no entanto, o CSA, de fato, afastou alguns atletas do elenco. Agora, vamos dar um salto mais pra frente. Em 1985, a máfia da luta esportiva já estava sendo investigada há mais três anos. No entanto, não impediu que jogadores dos Juventus fossem procurados lá na Rua Javari por mafiosos. A história aconteceu assim, olha só. Na noite de 14 de agosto, uma quarta-feira, o moleque travesso se preparava para uma partida contra o Paulista de Jundiaí, pelo estadual. Quando tocou, o telefone, o Interfone, melhor dizendo, na concentração lá na Rua Javari. Era alguém procurando pelo atacante Edson da Silva com urgência. Ele dizia ser amigo dele e esse cara era o Woodson, o modelo desempregado, que estava junto de um empresário carioca chamado Ari. Ele foi falando com muita intimidade, dizendo que já havia treinado no Juventus, que me conhecia e precisava falar urgentemente comigo, diz Silva. Woodson ficou esperando na quadra de futebol do solo do estádio, ao lado de um amigo, que se apresentou como sendo o empresário de futebol Ari, um comerciante carioca de 58 anos, já citado como Woodson no escândalo da máfia da luteria, por placar. Esses dois esperaram ali pelo Silva na quadra da Javari. O Silva não pôde sair naquele momento e eles combinaram de se encontrar no dia seguinte na pizzaria do Grupo Sérgio, na Rua Taquari. Eles pediram para o Silva levar também com ele o Nelsinho, o zagueiro. Na mesa, conversaram o tempo todo sobre futebol. Perguntaram se os jogadores estavam interessados em trocar de equipe no final do ano. Terminando o almoço, Ari conseguiu se separar de Woodson e Silva e foi conversar com Nelsinho, em particular, durante o trajeto até o carro do jogador no estacionamento do restaurante. Segundo Nelsinho, relatou ao repórter Marcelo Duarte, de placar, o comerciante carioca lhe mostrou e ofereceu um maço de dólares para que ele cometesse um pênalti e fosse expulso logo depois contra o paulista. Nelsinho recusou. Não satisfeito, Ari ofereceu um cheque de 30 milhões de cruzeiros. Nova recusa. Por seu lado, Woodson tentava aliciar Silva. Ari não conhece muito bem o futebol paulista e não sabia das forças do Juventus e do paulista. Fez um bolão de 43 milhões com os amigos e cravou paulista seco. Agora ele precisa, digamos assim, da ajuda de vocês. Foi o que explicou Woodson. E ofereceu 15 milhões de cruzeiros para que Silva não fizesse força para participar da partida, já que estava se recuperando de uma contusão ou ao menos não marcasse gols caso atuasse. Silva também recusou. Juntos, Ari ainda insistiu. Se vocês mudarem de ideia, estaremos no Hotel Atlântico na Avenida São João. Nelsinho e Silva recusaram as ofertas e voltaram para a concentração, onde contaram o que tinha acontecido ao técnico Crandinho. Crandinho informou a diretoria do Juventus, que contatou o delegado da delegacia que fica ali do lado do clube, na rua Juventus, e o delegado também era sócio do clube. Como os mafiosos tinham deixado os nomes deles, assim como a informação de que estavam hospedados no Hotel Atlântico City, na Avenida São João, aí ficou fácil para a polícia. O delegado foi até o hotel, fingiu ser um representante dos atletas e prendeu o Woodson. O Ari tinha deixado o local antes e escapou da prisão. Na polícia, o Woodson confessou que era o intermediário do esquema. Ele, como era jogador de futebol, ele era goleiro, mas estava sem clube, viajava pelo Brasil e viajando, aproveitando seus contatos como atleta, e tentava aliciar jogadores que ele conhecia para a máfia da luteria esportiva. Bom, a partida entre o Juventus e o Paulista aconteceu, de forma limpa, no dia 17 de agosto, foi um sábado, e deu um empate, ou culo do meio, como destacou o Jornal Carioca, Jornal do Brasil. Aliás, para sair nas páginas de um diário carioca, só mesmo com o Juventus metido numa confusão, quando que iriam noticiar o Juventus lá no Rio de Janeiro? Em dezembro de 85, a Polícia Federal concluiu o inquérito em que investigou a máfia da luteria esportiva. 21 pessoas, incluindo o Ari e o Woodson, foram indiciados. No entanto, eu não encontrei nenhuma informação sobre o que aconteceu depois disso. Depois do inquérito ser concluído, ser divulgado o nome das pessoas que foram indiciadas, eu não sei se alguém foi condenado ou não. Eu não encontrei nenhuma informação nesse sentido. Me parece que não deu em nada. Se alguém souber alguma informação sobre isso, e quiser deixar nos comentários, pode colocar aí para a gente conversar mais sobre esse assunto. E é isso, pessoal. Então, essas são algumas histórias interessantes envolvendo o Juventus e a luteria esportiva, e também, por que não dizer, a máfia da luteria esportiva. E a gente aposta que você volte aqui no nosso canal na semana que vem para mais vídeos interessantes sobre a história do Juventus. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e tchau. Até mais.